A falta de energia é a falta de competência do nosso ex-governante e do governante atual, que deixou um ano, simplesmente um transformador, sem manutenção. Então o que está sofrendo é a população do Estado. É o único que sofre. É falta de iluminação pública, falta de água, porque nós não temos pessoas competentes para resolver os problemas do Estado momentâneo. E você está vendo hoje em dia como é para trabalhar. Trabalhar à luz de celular, sem energia, para manter a família, para não passar necessidade. Então é assim que o povo está trabalhando no Estado. Nós estamos passando por uma situação de calamidade pública. Eu nunca na minha vida tinha presenciado uma situação dessa. Mas no Estado nada funciona. Foi um dia terrível, porque ninguém esperava ficar sem energia, como estamos até hoje. Dia 23, 20 dias sem energia. O Estado trabalhando com governantes mentindo que vai ter energia. A energia não funciona. Quando funciona, apagam com o apagão que teve hoje, de novo, aqui em todo o centro da cidade. E aí você está vendo quem trabalha no dia a dia, na noite, no outurno, sofrendo as consequências. Pessoas perdendo seus alimentos, perdendo tudo. Que batalham anos da vida, se jogando fora. Em uma hora de tempo, meia hora, se acabando tudo. Nesse apagão aí, a gente tem que ter algumas ideias para continuar trabalhando. Interligando a bateria do carro, aí dá para, pelo menos, ficar um pouco claro o local de trabalho. Reduzir um pouco os funcionários, pela metade, porque o movimento com o apagão caiu. O movimento começa a partir das 9 horas da noite aqui. Só que com esse decreto aí, com esse decreto, é só podemos ficar até 9 horas da noite aqui. Voltou, não é? Voltou, acabou de chegar. Graças a Deus. Até quando dura essa luz? Aí, não sabemos até quando vai durar a energia aí. O atual estado do Amapá, na verdade, durante o período colonial, eram terras que pertenciam ao Grão-Pará. Ao estado do Grão-Pará e Maranhão e depois Grão-Pará e Rio Negro. E, na verdade, o Amapá sempre teve uma ligação muito mais direta com o platô das Guianas, com a Guiana francesa, enfim. O Amapá, ele era território federal, né? Então, ele se torna estado na Constituição de 88. Mas, de fato, isso só vem a acontecer em 92. Hoje, o estado do Amapá é um estado com muitos problemas estruturais e que, historicamente, sempre esteve abandonado. Independentemente do momento político que o Brasil viveu, sempre esteve abandonado pelo governo federal. Desde que o Amapá se torna estado, foram pouquíssimos grupos, famílias, vamos dizer assim, que governam o estado. Em todos os lugares do Brasil existe esse imbricamento entre o público e o privado. Só que aqui é mais forte. É mais forte por quê? Porque é menor. Então, é muito mais evidente quem está no poder e os seus agregados, as suas famílias. A maior prova disso, talvez, seja exatamente a alternância de poder que se dá no governo do estado dos últimos, pelo menos, 25 anos. São duas famílias que se alternaram no poder. Quais partidas? O PDT e o PSB. A Eletrobras, a gente falava anteriormente que ela era integrada na sua produção de energia, na transmissão e na distribuição. Então, ela era uma empresa integrada. Era uma empresa só que fazia esses três movimentos. E a privatização do Fernando Henrique começou a ser fatiada a Eletrobras. Com isso, as empresas privadas que compraram começaram a fazer uma reestruturação. E essa reestruturação significava o quê? Cortar trabalhadores e direitos dos trabalhadores, terceirizar trabalhadores, em sua grande maioria, despreparados, porque o sistema exige uma preparação dos trabalhadores e essa riqueza tinha nas empresas quando era estatal. As empresas privadas começaram a demitir, recontratar em condições inferiores ao que eram anteriormente ou contratar pessoas que não tinham capacitação para exercer as atividades. Com isso, aumentou o número de mortes de trabalhadores, mas, sobretudo, aumentou a precarização do serviço. Nós passamos a ter um serviço de má qualidade e nós tivemos um grande avanço no preço. A energia do Brasil hoje é uma das mais caras do mundo, o consumidor final. Isso deu um grande problema, que foi, para quem é brasileiro e conhece, o apagão do início dos anos 90. As informações foram dadas hoje pelo presidente Fernando Henrique, que antecipou os índices de economia de energia no primeiro mês de racionamento. O senhor descarta, então, o apagão? Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. O governo de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, tentou fazer esse processo. Obviamente que houve uma privatização das distribuidoras, mas a Eletrobras, como a grande gestora do setor elétrico, ela foi mantida pelo controle do Estado brasileiro. Em que consistiu o processo de privatização? Especialmente em vender as distribuidoras de energia, que é a parte mais lucrativa do negócio. A transmissão é uma parte mais custosa, tem mais custo. E a produção, fazer a barragem, investimento a longo prazo, eles deixam por conta do Estado. Só vem aqui para tirar nossos minérios, só vem aqui para tirar nossa riqueza, só vem aqui na Amazônia para tirar a nossa energia. Então a energia, ela deve servir para quê? E para quem? São duas perguntinhas básicas que nós fazemos para a gente poder construir que tipo de soberania que nós vamos querer. O Estado, ele tem que ter um controle desse setor. A gente não pode entregar um setor essencial de energia à iniciativa privada, porque o interesse maior da iniciativa privada chama-se lucro. E o lucro passa por cima dos interesses sociais. Nós estamos vendo aí a Exolux, que é uma empresa espanhola, que assumiu o controle da subestação e deixou a subestação pegar fogo. Não tinha um transformador de reserva e aí a população agora está sofrendo caos. Olha o nível de responsabilidade. Você tem uma empresa que não tem um equipamento desse de reserva e que estava no contrato que deveria ter. E é isso que faz uma empresa privada. Ela não preza pela qualidade do sistema que atinge o povo. E sim, ela preza para a redução de custo para poder direcionar esse custo para os seus acionistas. A empresa não deu as devidas manutenções, não teve as devidas precauções. Tem a denúncia de que eles estavam oferecendo energia em número inferior ao que era contratado pela concessionária para distribuir no Amapá. Ou seja, eles já não estavam entregando a energia completa que o Amapá precisava. E aí eles, que tinham um transformador com problema, já tinham dado problema, e os outros equipamentos não tinham equipamento de reserva para substituir. E aí, por falta de manutenção, segundo laudos da própria polícia, esses equipamentos vieram a pegar fogo. Essa busca de apreensão que a Polícia Federal fez foi justamente por conta que não foi através de um raio como se propagou na mídia tradicional. Já existe a comprovação das primeiras perícias que não teve raio nenhum. Foi negligência, né? Foi uma coisa assim que não devia ter acontecido. em 2020, uma coisa assim acontecendo no estado inteiro. Com certeza foi negligência mesmo, entendeu? Falta de manutenção nas máquinas. Com certeza não foi... Estão botando culpa da natureza. Que natureza? Nada. É culpa humana mesmo. A causa foi um gerador... O pessoal fala que foi um gerador que pegou fogo, né? Um gerador que incendiou lá, aí o pessoal não tinha outro para botar no lugar daquele lá que pegou fogo, né? Não, não, não. Esse raio não tem nada a ver com o negócio de gerador. Isso aí foi que o motor aqueceu e pegou fogo mesmo. Não existia nenhum plano B para a queima do transformador. Relatório do governo aponta que falha em subestação pode ter provocado o apagão no Amapá. De acordo com o documento, problemas em equipamentos da subestação de Macapá levaram a um curto, que resultou na explosão e no incêndio. Dia 3 de novembro, então, por problemas já comprovados em uma perícia feita pela Polícia Civil, por problemas técnicos, por problemas de manutenção, colapsa um transformador, explode, e compromete o segundo transformador. Nesse momento, tinha que ter o transformador reserva. E onde estava o transformador reserva? O transformador reserva estava em manutenção e não tinha sido a empresa autuada pela ANEL, não tinha sido notificada pelo Operador Nacional do Sistema, não tinha sido notificada pelo Ministério de Minas e Energia. Você tem uma agência reguladora a nível nacional, que ela é mais um gabinete dos empresários, garantir lucro para as empresas, do que para atender a demanda do povo. Foi só a empresa privada lá, a Isolux, que é a espanhola, que inicialmente era dona lá da subestação, mas também o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Agência Nacional de Energia Elétrica. A omissão deles nesse aspecto é visível. A gente não viu até agora nenhuma atuação da Agência Nacional, do setor elétrico, ANEL, que deveria, inclusive, ter tomado medidas punitivas de multar, de acionar o Ministério Público, de exigir o rompimento do contrato com essa empresa. Infelizmente, isso não aconteceu. Quer dizer, mostra claramente uma relação promíscua entre o poder público e o setor empresarial. Como pode ANEL, os técnicos da ANEL não saberem de uma situação dessa, nós estamos falando em um Estado que tem 800 a 900 mil pessoas e que hoje estão em uma situação de caos. O Amapá hoje é uma situação grave, de violação de direitos humanos. Foi um desespero. Você não poder se comunicar com ninguém, fazendo, e isso a gente vê que, hoje em dia, no século XXI, não há como ficar sem comunicação. A gente não tinha como ligar. Não tinha como... A única forma de poder ter contato era sair e ir até outra pessoa. A gente trabalhando muito na rua, tentando não deixar a internet cair, né? Correndo atrás do... Porque tinha muito... Muito bairro da gente que não estava parado. A gente tinha que correr muito com o gerador, né? Para poder não deixar a internet parar para os clientes, né? Esse aeroporto aqui, como os shoppings e alguns supermercados que tinham geradores próprios, virou praticamente um local de romaria. Porque as pessoas vinham para cá à noite utilizar a energia, utilizar a rede do aeroporto. A gente foi para o aeroporto carregar nossos materiais, assim... A minha amiga trabalha pelo celular, então a gente foi ter que carregar o notebook, o celular, né? E chegou um momento que tinha tanta gente aqui que eles utilizavam aquelas réguas de tomada para todo mundo carregar o telefone. Em todas as tomadas tinha alguma pessoa ocupando para carregar o celular. E aí a gente conseguiu uma tomada da parte de baixo, mas aí depois de um tempo começaram até a tirar as pessoas do aeroporto porque tinha muita gente. Nos supermercados aconteceu a mesma coisa. A romaria era intensa porque, como tinha grupo gerador, eles conseguiam ali minimamente ter energia e também ter internet. Você já percebeu que o Macapá é quente e úmida, né? As casas ficam insuportáveis, dormir à noite, no calor, com o carapanã, que é um mosquito local, enfim. Tinha gente que já estava vindo para cá dormir porque, como estava muito calor na casa das pessoas, já tinha gente dormindo aqui, aproveitando, carregando o telefone, os celulares, aproveitando a rede de internet do aeroporto para fazer contato com parentes e com o mundo, digamos, com o mundo exterior. como a gente depende 100% da energia para poder produzir, a gente ficou sem fazer, sem poder fazer nada, na verdade, né? A gente não tinha a luz para moer o tempero. A gente ficou uns dias sem moer o tempero, então tinha que fechar a banca, porque o nosso forte a vender o tempero, né? Então já ficava ruim. Prejudicou muito aqui todo mundo esperante, que prejudicou com as nossas vendas. Não tinha onde guardar o produto. Nós não tivemos só perca material aqui de trabalho. Nós perdemos todos os nossos alimentos. pessoas que tiveram perca de elétrico doméstico. A gente tem um bar, a gente não pode vender com nada gelado, porque os freezers estão queimados. Aqui no Amapá, existem mais ou menos 4 mil miniboxes. Todos tiveram uma perda considerável de alguma mercadoria, ou freezer, ou deixaram de vender. Quem não perdeu nada, perdeu alguma coisa, porque deixou de vender também. As pessoas perderam alimentos nas suas casas. As pessoas ficaram sem água, porque, obviamente, com a estação de tratamento de água, a operar precisa da energia. Então a população estava sem água para beber. A gente está sofrendo na pele, claro. Algumas pessoas no Estado, elas passam sono, elas passam inconveniente, estão cansadas, por noites mal dormidas. Essa é uma parte da população. Perderam muito. Perderam. Essa é uma parte da população, da qual, inclusive, eu me incluo. Mas uma maior parte da população que vive nas baixadas, que são as áreas alagadas, que vivem na ponte, essas pessoas estão vivendo dias pavorosos, dias terríveis, terríveis. Sem água potável, porque o abastecimento de água aqui já é precário, já é, normalmente é precário. Nessas áreas, então, é extremamente precário. E aí, a partir do apagão, em que a CAES, a Companhia de Água Local, não tinha gerador, o tratamento de água está sendo muito, quase que, quase que nenhum. Então a água está indo direto do rio, para os canos, para essas pessoas, principalmente para essas áreas. e essas pessoas estão tomando esta água. Bebia como dava. Tinha muita gente que ia na praia tomar banho, levava roupa para lavar, levava louça para lavar, entendeu? Como minha filha mesmo foi uma vítima do vômito, da diarreia, por motivo da água que ela bebeu. O número de crianças infectadas com essa água aumentou muito, não só de crianças, mas da população em geral. Os supermercados todos se encareceram de preço. A gente teve esse grande problema também de os preços se elevarem. Uma vela que no segundo dia de apagão estava R$ 2,50, a caixa, passou para R$ 8,00 à noite. E a água também, que é R$ 5,00, de R$ 5,00, R$ 6,00 a garrafa de 20 litros, passou a R$ 25,00. A briga por vela, por lâmpada de emergência, por alimento, entendeu? As pessoas precisando de comida, as pessoas precisando de atenção, as coisas caras, sabe? O vizinho que comprou, recebeu seu auxílio, comprou tudo em carne para segurar o mês todo, acabou tudo de um dia para o outro. Tinha gente pedindo carona para fazer hemodiálise, tinha gente pedindo gelo para colocar suas coisas para quem toma insulina. Tinha muita gente pedindo porque não tinha nem gelo para armazenar as coisas, né? Teve comprar gelo aqui, os frangos aqui foi o primeiro que, os laticínios, né? Foi logo os primeiros que foram se perdendo. Mas a gente fez uma promoção também, um Black Friday, logo, para não perder, né? Não teve um amapaense que não tenha perdido um eletrodoméstico na sua casa. Não teve um empresário que não tenha tido sua produção, não tem um dono de uma panificadora que não tenha perdido sua produção toda. Um dono de sorveteria que não tenha perdido tudo. Todos tiveram gravíssimos prejuízos em relação ao apagão. Mais de 700 mil pessoas prejudicadas. Uma semana depois do apagão, que deixou o amapá sem luz, a situação continua crítica. Moradores de 13 das 16 cidades, incluindo a capital Macapá, só tem acesso à energia elétrica de seis em seis horas. O rodízio, feito pela Companhia de Eletricidade do Amapá, começou neste domingo, graças ao reforço de geradores do Exército no fim de semana. Em pleno século XXI, o povo amapaense sofrendo por inconsequência, por falta de compromisso, por irresponsabilidade, porque a empresa que lá controla, hoje, ela está priorizando apenas o lucro. O serviço público não existe para dar lucro. O serviço público existe para atender a sociedade. E aí é uma narrativa de que o serviço público só dá prejuízo, de que o serviço público não dá lucro. Eles dizem que o poder público não presta, que o serviço público não presta, mas eles usam o dinheiro público para exatamente fazer o investimento a juros baixíssimos para depois o lucro ir para o bolso deles. Então eles usam o dinheiro público, o dinheiro do BNDES. Aí entra a questão justamente que é a questão do capitalismo em si, né? O lucro é privado e os gastos, os custos, ele se torna público, né? Quem salvou o Amapá foi a Eletrobras, uma empresa estatal. Quem reestabeleceu, quem resgatou a normalidade, mesmo que parcial, foi a empresa estatal chamada Eletrobras, chamada Eletro Norte. A Eletro Norte, que foi fundada aqui no Amapá, é importante que você diga isso, a primeira hidrelétrica da Amazônia surge aqui no Amapá em 1976, é inaugurada pelo presidente Ernesto Geisel, é uma hidrelétrica que é construída a partir dos royalties da exploração de manganês da mina de serra do navio, essa primeira hidrelétrica que é construída aqui em 1976, é inaugurada, a hidrelétrica de Coracinunes, hidrelétrica do Paredão, da origem às centrais elétricas do norte do Brasil, é fundada a partir daqui. Macapá toma com decisão o rumo do progresso, integrando-se perfeitamente no ritmo de desenvolvimento que vem sendo implantado no norte do país. A usina hidrelétrica Coaraci Nunes está instalada sobre o rio Araguari, o maior em volume e extensão do Amapá a 157 quilômetros da capital. Quase um bilhão de cruzeiros foram empregados na obra, erguida em plena selva. A diretoria da Eletronorte colocou toda a sua equipe técnica à disponibilidade. Daí foi feita uma grande movimentação onde mobilizou técnicos oriundos de São Luís do Maranhão, de Belém do Pará, de Porto Velho, em Rondônia, com seus equipamentos, trazendo como bagagem equipamento estes para fazer todos os testes, toda a estrutura que naquele momento a empresa não tinha. Quem está trabalhando dia ou noturnamente são os trabalhadores da Eletronorte, não é da empresa privada. E isso bem num período onde o Brasil está privatizando tudo. A Eletrobras, o próprio ministro da Economia Brasileira diz que a Eletrobras é o próximo bola da vez para a privatização. Então eles tinham três transformadores, um estava parado, dois estavam, um estava produzindo e o outro estava em stand-by. Quando pegou fogo em um, consequentemente o outro também pegou fogo. Então os três transformadores ficaram sem utilização. Veja assim como foi tudo criminoso. O início do apagão aqui no Amapá é no dia 3 de novembro. Durante quatro dias, 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro, 6 de novembro, só no dia 7 de novembro é restabelecida a energia. Depois a gente vai descobrir que a energia é restabelecida pela recuperação do transformador reserva que tinha entrado em manutenção em novembro. Então o transformador reserva passou um ano sem ser recuperado. É recuperado às pressas em quatro dias para capingamente, vou utilizar esse termo, dar conta de manter o sistema em um regime de racionamento. A privatização é para isso que vocês estão vendo. Privatiza, mas não faz o papel do que foi feito em contrato. Não havia backup, não havia equipamento reserva, não havia técnico. É um crime duas vezes e hediondo esse crime do meu ponto de vista político porque foi premeditado. Quando você não faz uma manutenção preditiva e preventiva, isso para mim é premeditado. É uma opção que você faz de não fazer para justamente obter lucros maiores. Então quando você faz essa opção, para mim se torna um crime e é um crime hediondo porque você mata pessoas. Poderia ter acontecido um acidente ainda mais grave com pessoas trabalhando lá no local e ter gente trabalhador morrendo. Esses caras são criminosos, isso é crime que estão fazendo. Quantas pessoas vão morrer no Amapá por conta dos problemas de iluminação, de falta de energia elétrica? Quantas vão morrer por conta da violência, que seja policiais, que seja de grupos organizados? Quantas pessoas não estão passando fome, não estão sem dormir porque não tem... Nós estamos em um estado quente que tem insetos, que é natural dessa região que a gente vive. e não vai acontecer nada aparentemente com essa empresa. E é uma empresa pública que eles querem vender que está indo lá resolver o problema. Então esse é o preço da privatização. Na verdade, o que aconteceu já era algo que foi anunciado, já era anunciado, porque o Amapá sempre teve problema com essa questão energética. Não foi uma novidade para o Estado devido a anos atrás termos vivenciado não com essa dimensão, mas já termos vivenciado algumas situações de apagões, mas assim como também de racionamento. Porque não é uma coisa incomum não ter energia, sabe? Sempre fato. Então o primeiro dia a gente foi um dia sem energia. Eu só fui entender no segundo dia o que era a dimensão do apagão. Aí pegou a gente de surpresa toda. Aí dia 3 começou terça-feira, dia 3, terça-feira, por volta das 21 horas um estouro, um estouro. Foi como se fosse um estouro, né? E ficou tudo nas escuras aqui. Eu moro aqui há 20 anos. 20 anos eu moro aqui e nunca tinha visto um apagão desse que nem esse que aconteceu, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu tenho 44 anos aqui no Estado do Amapá e é a primeira vez que a gente passa por isso, né? Ninguém tinha dimensão do que tinha acontecido na realidade. Tanto que no dia seguinte ao vir para o trabalho aqui cedo viemos para o trabalho normal. Amanheceu chovendo porque aqui chove bastante, né? Amanheceu chovendo viemos para o trabalho normal e tudo parado, a cidade toda parada. Lá para o centro da minha casa demorou uns 4 dias para começar a voltar a luz. E agora outros bairros das minhas amigas ficaram muito mais tempo sem luz ou o racionamento que não funcionou é um racionamento que começou a mais prejudicar, né? Porque não sabia qual era o horário que vinha, qual era o horário que não vinha a luz e aí começaram a queimar, assim, as coisas da casa. Cinco dias sem luz, água, comunicação, nada. E nós viemos passando por... E nenhuma entidade governamental entrou nas vielas, nas palafitas, nas áreas de ressaca para perguntar o que o pobre estava precisando. Aqui é uma fila no lugar onde vende gelo. Pessoal, está aqui, não tem previsão desse gelo chegar. Fila para comprar água mineral, minha gente. O próprio governo federal anunciou, além de não dar nenhuma ajuda para a população aqui do Amapá que estava necessitado, passou 20 dias para vir aqui ao Amapá e na verdade não solucionou o problema. Ele veio apenas passear e fazer propaganda política para o candidato a prefeito aqui, né? Todo mundo estava revoltado com os políticos daqui da cidade que alguns até iam para os locais tentando falar com o público e a gente via que era pura campanha assim, sabe? Agora no período político eles entraram. Entraram pedindo voto, mas não entraram perguntando o que era que tinha para comer, o que era que tinha para beber, entendeu? Nós estamos totalmente abandonados. Nós estamos em período eleitoral e esse período eleitoral particularmente para o Amapá ele nesse contexto de pandemia e agora de apagão ele fica mais dramático ainda porque o presidente do Senado o presidente do Senado é aqui do Amapá e o presidente do Senado tem interesse direto na eleição do irmão pelo DEM que concorre à prefeitura. Então claramente todos os últimos movimentos desse senador foram movimentos eleitoreiros foram movimentos tentando construir uma imagem de salvador da pátria. A própria vinda do Bolsonaro no último sábado é um reflexo disso. 300 mil reais que custou toda a viagem do Bolsonaro que ele passou mais horas dentro do avião do que aqui em Macapá para vir apertar um botão. Agora vamos ao vivo para Macapá no Amapá onde o presidente Jair Bolsonaro visita a usina termoelétrica de Santana. deixa eu mostrar um negócio para vocês por favor me acompanhe poder público o presidente do país o senador da república está pregando nas paredes das casas por aí essa placa aqui os amapaenses contam com o apoio e o cuidado do governo federal contratação emergencial de energia elétrica emergencial quando voltou quando que voltou esses dias 21 milhões para alocação de geradores da compra de combustível distribuição de alimentos e água potável medicamentos para a população isso é mentira aqui não chegou água potável não chegou medicação não chegou alimentos é a sociedade civil que está se juntando aqui para chegar qualquer coisa aqui dentro isso aqui está sendo pago para ser colado nas paredes e as pessoas muitas vezes vem colada por aí? Muitos tu vai por essas bacharatudinhas não chegou porra nenhuma é tudo mentira desculpa a franqueza a claridade pública que o governador fala é para ele para o dinheiro vir para ele o povo não se beneficia nunca de nada essa pandemia o povo não se beneficia de nada nunca ouvi ninguém distribuindo nada no nosso bairro que é um bairro carente ali do Marco Zero ontem teve uma grande chuva aqui no Amapá alagou minha casa eu estava em pânico lá eu queria sair de dentro de casa estava com rachadura na casa o bombeiro não atende você liga para o bombeiro o bombeiro não atende você liga para uma ambulância que você está passando uma ambulância não atende é um estado que está abandonado não tem nada para pobre o pobre ele não tem não tem direito a nada aqui e a consequência disso daí é a revolta do povo o povo vai para a rua se manifestar imagina só você 10, 15 dias sem água sem luz sem energia sem nada e o povo foi para a rua para protestar contra isso mesmo que de uma forma desorganizada mas começa a se revoltar e partir para as ruas para manifestar e aí é o momento que o estado em resposta ao que a população está passando envia a polícia militar para fazer a repressão desses manifestantes principalmente nas periferias alguns políticos locais disseram que as manifestações eram organizadas se pasmem por facção teve político que veio para cá dar entrevista de rádio e TV chamar mobilização do povo de rua de facção as manifestações da periferia a polícia alegou associação a facções criminosas que agem aqui no estado só que sempre dessa forma quando eles perdem o controle em relação a todo esse mal que está sendo feito contra a população principalmente a população da periferia que mais necessita desses serviços públicos ela age dessa forma perdeu o controle vamos criminalizar o movimento vamos reprimir isso não foi noticiado em nenhum momento passou nem foi noticiado nem foi noticiado o acontecimento dessas manifestações e muito menos a forma violenta truculenta que a polícia militar atuou um garoto um menino de 13 anos perdeu um olho com uma bala de borracha várias pessoas saíram com balas de borracha pelo corpo marcas quebradas mais de 110 manifestações em todo o estado a sua grande maioria aqui na capital e no município vizinho da área metropolitana município de Santana nós atuamos diretamente ajudando uma pessoa lá do Igarapé da Fortaleza que estava à frente de um protesto e que foi perseguido tem vídeo disso tem um vídeo disso ele foi perseguido pelos policiais até o estabelecimento dele que era um comercínio os policiais disseram claramente que era para ele sair dali porque ele estava na frente da manifestação e só não entraram com arma impune porque ele se agarrou a criança e de maneira muito corajosa enfrentou então nós o sindicato nós demos apoio para esse rapaz olha aqui olha aqui eles passaram foi a primeira vez que eles passaram eles passaram aqui aí quase parando aí eu filmei só que eu sei que não pararam eles foram embora aí a segunda vez eu filmei de novo aí eu filmei de novo a segunda vez foi a hora que já vinha contra a mão já aqui vinha contra a mão já para fazer abordagem comigo já sem entender o que estava acontecendo eu peguei o telefone e comecei a filmar para me respaldar entendeu comecei a filmar aí eu peguei entrei para dentro da loja com a minha esposa minha esposa estava aqui no balcão aqui aí já desce com a arma na mão policial vem ali com uma arma o outro policial bem aqui no canto com a outra arma e o outro vem cá a outra arma também me apontando e eu peguei e aí eu fiquei começando a filmar comecei a filmar comecei a filmar um me constrangindo aí não vou tocar não sou bandido não vou tocar não sou bandido não vou tocar com a filma aí marcos é por isso que vocês querem pegar por causa da manifestação que eu faço é direito nosso manifestação direito nosso de coisada é por isso que querem pegar larga essa arma vem a mão pra mim seja homem larga essa arma vem a mão pra mim seja homem você não é homem então covoi tu te descontratado dessa farda seja homem rapaz aí eu não consigo mais sair pra rua mais a minha vida ela mudou totalmente a vida ela mudou a minha rotina ela mudou totalmente me dizendo pra mim ter cuidado não toda a polícia em geral mas tem uma minoria da polícia que elas são pessoas que eles estragam a corporação e é essa minoria que eu tenho medo de chegar comigo me pegar e fazer uma coisa comigo minha vida ficou foi muito triste ver como a mídia nacional lidou com o caso porque falaram da gente um minuto e meio na primeira vez que falaram sobre o estado sabe poxa um estado inteiro sem energia e falaram um minuto e meio sobre a situação não explicaram direito o que aconteceu não os primeiros dias pelo menos não teve nenhuma visibilidade assim da mídia pra cá pra ter uma ideia na primeira semana de apagão foi exatamente a semana que coincidiu com as eleições americanas então o tempo destinado às eleições americanas foi 50, 60, 70, 80, 90% muito maior que o tempo destinado pra crise humanitária que se iniciava lá no início do mês de novembro aqui aquele pedacinho ali do país a gente sabe como que que a Amapain ser tratado fora daqui mas a gente vivenciou nesses 20 e poucos dias como realmente é eu acredito que depois da gente insistir tanto em redes sociais e tentar chamar atenção mesmo pra cá foi que começou a ter essas reportagens mas antes disso antes da gente tentar mesmo pedir pras pessoas olharem pra cá não estavam dando nenhuma visibilidade pra gente como se não fosse uma coisa importante um estado inteiro estar sem energia a privatização ela só traz danos porque existe uma redução da classe trabalhadora o segundo ponto é o encarecimento da tarifa para a população principalmente aquela população mais carente esse modelo é um modelo que foi gestado nos anos 70 e 80 na Europa e particularmente na Inglaterra então serviço de energia assim como também o serviço de água foram privatizados após esses 25 30 anos de privatização do setor elétrico há um movimento a nível internacional de retomada de serviços para o setor público e por que isso acontece em outros países? porque se viu que as empresas privadas não cumpriram com aqueles objetivos que os governos definiram para privatizar os serviços naquele momento que era melhorar a prestação do serviço ampliar essa prestação de serviço e ter uma tarifa acessível para a população até no próprio Estados Unidos da América a energia elétrica é controlada pelas forças armadas a Europa praticamente toda tem um controle estatal da energia então o Brasil o nosso governo atual está indo na contramão da história da sociedade mundial então o governo vai garantir exatamente os interesses da população ou vai garantir os interesses do grande capital o governo está querendo vender a Eletrobras para simplesmente fazer ajuste fiscal isso é uma coisa muito temerária por que é temerária? porque o sistema elétrico brasileiro ele é interligado então imagina você fatiar cada empresa pegar uma concessão em cada estado e cada um fazer a sua política de forma exalada não vai acontecer uma integração do sistema elétrico nacional a nossa luta é justamente para que o país possa estar mantendo esse setor como um bem tão estratégico para que a população não venha pagar um preço tão caro como que um país que privatiza seus recursos estratégicos ele pensa no futuro do seu povo então o futuro de todos os estados brasileiros vai ser o futuro do Amapá como avanço das privatizações e ninguém vai ressarcir a gente não mas tem que ter uma lei aí que vai olha falaram que a luz a gente não vai pagar a conta ontem chegou a conta de luz na minha casa quanto foi? já chegou de 300 e pouco e nem teve luz esse mês pra quê? como é quem vai pagar essa conta? vai ser a gente mesmo que eles não vão pagar ninguém vai ressarcir é só papo furado e o prejuízo que o povo do Amapá está vivendo principalmente os pequenos comerciantes os pequenos empresários as pessoas que tem seu pequeno negócio é incalculável quem vai pagar essa conta? e a gente já sabe quem vai pagar a conta na verdade é o povo se isso acontecesse num estado como São Paulo num estado como do Rio de Janeiro num estado como do Paraná será que levaria todo esse tempo pra uma solução desse problema? se fosse Sudeste São Paulo Rio de Janeiro e tal não ficaria vinte e poucos dias se ficasse dois seria muito eu acredito inclusive se fosse um apagão que ocorresse no estado de São Paulo onde pararia 40% do país das indústrias e do comércio o estrago ia ser bem maior ia afetar diretamente a produção do produto interno bruto do país se isso tivesse acontecido em São Paulo Rio de Janeiro Minas Brasília eu duvido que o problema não seria resolvido em 48 72 horas se os amapaenses se os cidadãos desses locais teriam passado 21 dias melhor 21, 22 dias entre apagão total apagão dentro do apagão e racionamento de energia isso no meio de uma pandemia nós ficamos assim com medo que volte a acontecer novamente porque esse foi um problema sério que aconteceu imagine ficar 20 dias sem energia uma capital como Amapá que são quase 500 mil habitantes ficar 20 dias sem energia o estado todo na verdade porque aqui são quase um milhão de habitantes e ficou mais de 20 dias sem energia o que aconteceu no Amapá deve servir de exemplo para que ideias absurdas como privatização da Eletrobras não prosperem porque a entrega para o setor privado o resultado é o que aconteceu aqui no estado ultimamente o Amapá só apareceu na desgraça viu agora do apagão aí todo mundo morrendo passando fome aí aparece o Amapá quer dizer que o Amapá só está aparecendo na desgraça isso não é vida tá esquecido o Amapá tá agora que apareceu mas aí com a desgraça né não é assim e quando passar isso aí vai voltar vai voltar pode ter certeza que vai voltar pode ter certeza que vai voltar quer saber onde eu tô diz eu tô em Macapá quer saber onde eu tô menina tô no norte do Brasil eu tô em Macapá dançando dançando marabacho tomando gen de birra coisa de nossa origem tô falando do Curiaú vem no Trapiche Fortaleza e no Quebra-Mar saboreando um sorvete de cupuaçu eu tô no meio do mundo do norte para o sul indo pra fazendinha comer camarão no bafo na volta rampa santo inês ou praça azaguri comer um shark com farinha açaí diz é um paraíso na terra e nada é igual aqui tenho um amor do lado tô apaixonado por ti é um paraíso na terra e nada é igual aqui tenho um amor do lado tô apaixonado por ti arrepiado quando vejo esse teu luar alucinados com as ondas desse rio mar sentindo o sol raiando no antigo engarapé a sua bênção meu querido São José quer saber onde eu tô eu tô no norte do Brasil eu tô em macabá que é essa onde eu tô tô no norte do Brasil eu tô em macabá dançando marapacho tomando gengibirra coisa de nossa origem tô falando do curiau vem no trapiche fortaleza e no quebra-mar saboreando um sorvete de cucu azul eu tô no meio do mundo do norte para o sul indo pra parte e no meio do mundo